Gole pra caramba E muita caipirinha Com Luiz Henrique Monte Carlo Aqui ninguém afrocha No embalo do Arrocha Pegando a mulherada Levando pra balada Pra não ficar sozinha E eu vou procurando Só observando Qual que vai ser minha E o que? Gole pra caramba Gole pra caramba Gole pra caramba Festa pra caramba Curtindo pra caramba Beijando pra caramba Gole pra caramba Gole pra caramba Gole pra caramba Festa pra caramba Curtindo pra caramba Beijando pra caramba Tem festa sertaneja Usque, tem tequila E muita caipirinha Com Luiz Henrique Monte Carlo Aqui ninguém afrocha No embalo do Arrocha Pegando a mulherada Pegando a mulherada Levando pra balada Pra não ficar sozinha E eu vou procurando Só observando Qual que vai ser minha E o que? Gole pra caramba 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 Festa pra caramba Curtindo pra caramba Beijando pra caramba Gole pra caramba Gole pra caramba Festa pra caramba Curtindo pra caramba Beijando pra caramba Gole pra caramba Gole pra caramba allow pra caramba Vesta pra caramba Curtindo pra caramba Beijando pra caramba Gole pra caramba, gole pra caramba, gole pra caramba Festa pra caramba, curtindo pra caramba, beijando pra caramba Festa pra caramba, curtindo pra caramba